Esse é o DJ Leon Original, tá ligado? É o DJ Leon, tá ligado? Bandido não é band-aid, o crime não é o creme Bala nos talarica e no X9 querosene As piranha me ama, daquele jeitão Eu boto a pistola, fua dela, jogo bundão no chão Eu tava aqui no baile escutando aquele som Oh novinha, se prepare e vai descendo até o chão A novinha, se prepare e já é seu pessoal A novinha, se prepare e já é seu pessoal Voltando aqui no baile escutando aquele som Tenta acertar com a face, cê manda picar do pai Fazendo movimento com a tjeta sem te contraer Já sabe das minhas normas, cê é o pai Desce com o pai, sai com o pai Fazendo movimento com a tjeta sem te contraer Esse é o DJ Leon Original, tá ligado?